Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Após o arrebatamento do filho varão, que representa a totalidade dos vencedores na igreja, e nós somos, então eu já estou me incluindo, o filho varão é arrebatado até o trono de Deus, que fica na extremidade do norte e fica no terceiro céu. E de lá nós sairemos na vinda do Senhor, na sua parousia, que durará três anos e meio, os vencedores acompanharão. E nós, também como primícias, os primeiros frutos, os primeiros que amadurecerem, nós vamos também ser arrebatados. Portanto, queridos irmãos, não fique na infantilidade, não fique na superficialidade. Vamos deixar tudo para priorizar o nosso crescimento espiritual e sermos úteis na mão do Senhor, principalmente nesse final dos tempos, para o cumprimento do seu propósito. Então, nessa hora, quando formos arrebatar o terceiro céu, haverá uma peleja no céu. Versículo 7, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Então, quando os vencedores forem arrebatados, nós temos um espírito de guerreiros, nós lutamos pela vontade do Senhor, pelo encabeçamento de Cristo. Quando somos arrebatados ao terceiro céu, nós provocamos uma batalha de Miguel com os seus anjos e Satanás não se achará mais lugar no céu nem os seus anjos. Versículo 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Aqui, o sedutor, aqui, tem o significado daquele que engana, né? Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro, né? E ele e seus anjos foram lançados à terra. Quer dizer, o Diabo, Satanás, ele tem a capacidade de enganar todos, a todos. O mundo inteiro, ele é aquele que engana toda a terra habitada. Portanto, não menospreze o que o inimigo de Deus pode fazer na nossa vida, na sua vida. Portanto, nós precisamos conhecer o inimigo, conhecer as suas estratégias. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, quer dizer, a serpente enganou, ele é o sedutor, ele é o enganador, ele enganou a Eva com a sua astúcia. Assim, sejam corrompidas, seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, o Diabo, Satanás, ele se tornou adversário de Deus e também se tornou inimigo de Deus, inimigo por fora, adversário por dentro. Portanto, nós estamos cercados dessa adversidade por todos os lados. Não descuidem, não se descuidem nunca, porque ele enganou a Eva com a sua astúcia e nós todos sofremos as consequências da queda do homem por causa desse engano. E a mente do homem foi corrompida e a consequência é que o homem perdeu a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. Nós, quando fomos criados no Jardim do Éden, o homem era muito simples. O homem confiava em Deus e confiava na sua palavra. Ele era obediente, ele era puro. Tudo que Deus disser para ele era o mandamento, ele faria. Mas, infelizmente, o Diabo tornou a mente do homem complicada, porque ele corrompeu a nossa mente. Nós perdemos a simplicidade e nós, então, a partir desse momento que perdemos a simplicidade, nós passamos a apelar para a árvore do conhecimento do bem e do mal, da capacidade de discernir, capacidade nossa de fazer do nosso jeito, as coisas começaram a ficar complicadas. Portanto, irmãos, não menospreze o sentido de que quanto ao trato passado, quanto à velha maneira de vida, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Quer dizer, esse engano aqui é uma pessoa, é uma coisa personificada. Portanto, esse engano é o próprio Satanás, o sedutor, o enganador do mundo inteiro. Ele está no nosso velho homem. Embora nosso velho homem, quando cremos em Jesus, aconteceu um fato espiritual que já foi crucificado com Cristo, isso está em Romanos capítulo 6, versículo 6. Todavia, no nosso dia a dia, na prática, nós precisamos colocar esse velho homem à morte. Nós precisamos usar o nosso espírito, assim nós teremos a realidade espiritual desse fato espiritual. Por quê? Porque o nosso velho homem nos engana. Quando nós vivemos em nós mesmos, na nossa capacidade, nas nossas opiniões, esse velho homem, ele se corrompe segundo as concupiscências do engano. Sabe por quê? Jesus disse para os fariseus, disse para os judeus, Vós sois do diabo, é uma palavra muito forte, muito forte. Vós sois do diabo que é vosso pai. Quer dizer, no nosso velho homem, na velha criação, a velha criação foi contaminada pela natureza pecaminosa do diabo, de Satanás. Vós sois do diabo que é vosso pai, e quereis satisfazê-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se confirmou na verdade, porque nele não há verdade. Ele jamais se firmou. Aquele arcanjo, ele não se firmou na verdade. Deus o criou de uma maneira extraordinária. Mas ele jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. A verdade só há em Deus. Só Deus é a verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Portanto, não se deixe enganar vivendo no seu velho homem, vivendo na sua carne, vivendo na sua força natural, na sua capacidade natural, você é enganado dia após dia. Que o Senhor possa nos guardar disso. Por isso, irmãos, não andemos na carne. Se andarmos na carne, nós somos presas. Fácil do enganador. Ele nos engana. Ele está no velho homem. Porque embora andando na carne, nós ainda vivemos nessa carne, não militamos segundo a carne. Nós não usamos essa carne, a sua natureza, do velho homem, para militar, para lutar. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Eu já expliquei isso em uma das conferências de jovens, de que essa é a grande armadilha de Satanás. Ele está na nossa carne. E ele conta, ele conta como aliado, né? O nosso, a nossa mente. A nossa mente, a mente do velho homem, certo? Porque versículo 5 diz assim, E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então o problema começa pelo pensamento. Se eu vivo na carne, se eu vivo pelo velho homem, eu estou sujeito ao engano de Satanás. E como ele me engana? Ele me engana através da mente. Então, por exemplo, se eu tenho um problema no relacionamento, vou usar um relacionamento conjugal. Vamos supor que ontem, por algum motivo, você se irritou, ou você se ofendeu, ou você ficou desgostoso com a sua esposa, ou a esposa com o seu marido. Eu estou usando esse exemplo, mas pode ser aplicado em qualquer relacionamento. E você então ficou muito ofendido, você ficou muito zangado, ou zangada. E quanto Satanás, então, trabalha na sua mente, quanto mais você pensa no fato, quanto mais você pensa, mais zangado você fica. Por quê? Porque ele faz você entrar num ciclo vicioso que autoalimenta, né? O seu pensamento vai pensar no acontecimento de ontem, você fica com mais raiva, você fica com ódio, e isso vai se autoalimentando. Quanto mais você pensa, você mais ódio tem, mais ódio tem, mais você pensa, e você então fica num ciclo vicioso. E o que acontece? Você vive dentro de uma fortaleza. Essa fortaleza é a fortaleza da sua mente, é fortaleza do seu ego. Você fica encastelado. Você não consegue enxergar mais nada, senão o problema em si. É isso que Satanás faz com você. Então, cada um de nós vive dentro, eu digo, cada um de nós que vive na carne, que não sabe dessa sutileza, nós ainda vivemos pelo velho homem, cada um vive dentro do seu castelo. E nós não conseguimos enxergar mais nada, nós somos como aquele sapo que caiu no fundo do poço, o nosso mundo, o nosso céu, aquele círculo pequenininho lá em cima da boca do poço. Então, nós não conseguimos avaliar direito a situação, porque nós estamos encastelados. Mas graças a Deus, que as armas da nossa milícia não são canais, não adianta aconselhamento, não adianta consulta, psicólogos, psiquiatras, nessa hora, irmãos, nós precisamos de uma arma espiritual, um míssil espiritual que vem pela palavra de Deus para destruir fortaleza. É isso que está escrito aqui, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são canais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas e anulando os sofismas. Aquelas verdades, meia-verdades, que você fica pensando, se alimentando, ficando com mais raiva, são sofismas. Você tem razão. Ele ou ela também tem razão. Cada um tem seus sofismas. Então, esses sofismas nos retroalimentam e nós ficamos dentro do castelo. Daí, irmãos, surgem muitas separações, muitos divórcios, muitas inimizades, muitas raízes de amargura. Não é isso? E no fim, chegamos num beco sem saída, não temos como sair. E nós criamos muito ressentimento daí. Irmãos, eu acho que nessa hora, de um lado, precisamos da palavra do Senhor. E por outro lado, vamos parar. Vamos parar. Vamos orar. Em vez de você ficar com a raiva da outra pessoa, porque você não ora a favor da outra pessoa, não é orar contra a outra pessoa. Ore a favor da outra pessoa e ore para o Senhor te iluminar, porque cada um dentro do seu castelo não consegue avaliar direito, não consegue ver a luz. Então, que tal? A oração é uma grande arma para a gente desarmar toda essa situação, nos tirar do castelo, destruir as fortalezas para a gente poder enxergar as coisas como são. Portanto, o que acontece? No versículo 5, E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Cristo, então, reina. Quando Cristo reina, nós somos encabeçados por Cristo, tudo entra em ordem. O problema do casamento é resolvido, o problema de relacionamento volta a ter paz, estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Quer dizer, a nossa submissão, as nossas experiências de submissão nessas pequenas coisas, vão definir o nosso grande trabalho, a grande batalha de colocar os inimigos de Cristo debaixo dos seus pés, para o descanso dele. Portanto, irmãos, hoje precisamos derrotar esse inimigo que está dentro de nós. Obrigado.